Nós ficamos muito felizes, agradecemos imensamente o Rotary Clube Francisco Beltrão Cidade Norte que contemplou a Escola de Gino Pires com esse Parque da Leitura que é composto por oito conjuntos de mesas com cadeiras em concreto para que as crianças tenham aulas mais dinâmicas. As professoras também estão ansiosas para esse uso. Nessas mesinhas que ficam na sombra, os alunos vão poder de manhã e à tarde fazer uso das mesinhas para brincar, para jogar, para contar história, ler história, se divertir. Nós estamos entregando um projeto aqui, nós mudamos a nossa reunião do local apropriado para nós virmos aqui no colégio junto com a comunidade para entregar oito mesas com as banquetas, onde vai ser um parque de leitura embaixo das árvores onde os alunos podem ler com mais criatividade, ter mais tempo, gostar da leitura para que futuramente eles possam ser um cidadão também, uma liderança. É nesse projeto que nós estamos pensando.